É isso aí galera do canal Beleza no Sertão, pessoal tudo jóia Olha pessoal, estamos aqui na terceira edição de Cavalgada da Família Almeida Aqui no povoado Cajarana, região de Arapiraca, Largoas Onde essa terceira edição promete muito O local já é outro, é um local já diferente É um local onde tem mais espaço, onde pode acomodar os cavaleiros Junto com seus animais E a galera vai chegando aos poucos aqui Hoje é dia 27 do 11 de 2022 Estão por cá, vai ter várias atrações Inclusive o Felipão do Forró, Lagoa da Canoa, grande abraço E obrigado aí a Família Almeida, obrigado a Branca, obrigado ao Rafael E acompanha aí pessoal, acompanha, deixa o like e compartilha Estamos juntos misturados É isso aí pessoal, estamos aqui com o Rafael Organizador dessa grande festa, junto com a dona Branca, esposa dele Tudo bem dona Branca? Sim, tudo bem, quero agradecer a todos os patrocinadores Mais um ano Graças a Deus aos meus patrocinadores que estão colaborando A gente agradece de coração Muito bem, é isso aí Seus patrocinadores nada acontece, é isso aí Rafael, tudo bem? Não, não, a gente sempre tem que ter colaborações desse pessoal, né? Que é uma força grande Então, Cavaleiros da Amazônia, a gente agradece a compreensão de aparecer, né? Camisa no preço bom, o preço esse ano, o preço topado, camisa diferente, bonita No valor de R$35,00, é isso? R$35,00, tem direito a frutas, almoço e as outras atrações E desde já fica o convite aí para todos aqueles que não vieram, que compareçam o ano que vem Que foi em Deus, vai ser top show e vai ser diferente das iguais, não é? E chama na bota, pai Aqui, enchendo, derramando, o copo secando E o vaqueiro colaborando É isso aí, valeu dona Branca Valeu, beleza do sertão Esse é o canal topado Que todo ano, terceiro, segundo ano que está aqui presente com a gente Graças a Deus E agradecer mais uma vez a todos os patrocinadores Valeu, grande abraço Fumaça e o canal, vereador diferente da região da Irapiraca Chama na bota Daqui a pouco chegou a destrala, viu? Cuida Isso aí está começando a chegar aí, a vaqueirama, chegando aos poucos aí Nossa amiga Neide, Itapucá Forte abraço aí para a Neide Toda a galera aí, de São Sebastião, vai só matar a boquinha Aquele abraço Chama Isso aí, espetinho do bochecho Aqui também nessa grande festa Olha aí, espetinho do bochecho Sempre presente nas cavalgadas, viu? Não confundam não, espetinho do bochecho E agora com o apoio aí do Grupo Coringa Batata Frasco Coringa É isso aí, produtos Coringa Desde 1969, viu? Produtos Coringa, vem aí Vai estar na sua mesa É isso aí, grande abraço a todos do Grupo Coringa E essa galera que está para o cá, viu? Um abraço para o Ivan É o Ivan, né? Seu irmão O Vânio, abraço para o Vânio aí Seu irmão está para o cá, viu? Nessa grande, nessa grande Cavalgada aí de nossa amiga aí da família Almeida É isso aí Estamos aqui na Cajarana Lugar que a gente se encanta Fazendo o vé situada E a limpando a garganta O dia está se passando E nós parabenizando a festa de Dona Branca A festa de Dona Branca Está escrita no papel Tem o nosso amigo Léo E nosso amigo Rafael E eu falo sem fazer drama E quem convida vai tirar Mas para ele eu tiro o chapéu Oi A festa de Dona Branca É uma festa de garantia Vaqueiro canta a toada E os outros fazem a poesia Hoje aqui eu não estou só E a gente dança um corró E só chega no outro dia Ô, rogado Oi Valeu, tio Chama na bota Vamos por cá Cuida Hoje aqui a Dona Branca Chama o vaqueiro pra cá Quem não comprou a camisa Por favor, vamos comprar Que a festa não começou Mas logo vai começar Oi Vamos comprar a camisa Que não é nada demais Tem camisa Pra mocinha E também tem pra os rapaz E o preço dessas camisas São 35 reais Ô, rogado Oi O Cício é um bom rapaz É amigo e é irmão Hoje estou na Cajarana Junto da população Digo com toda certeza E esse é o canal beleza E esse é o canal beleza Que é pra vento satrão Oi Aí descendo vai trabalhando Aquarana é o Aquarana Alagoas Oh, rogado Que é o canal Que é o canal E a cor de brinca Pra que deve ter E foi a voz A mensagem Ali todas as criancinhas E a dos outros e as minhas Sigo na mesma rodagem Sigo na mesma rodagem Dizendo sem ter fatal Com a maior alegria Lembra agora eu queria Com amor e esperança Na casa que tem criança Vem de vida todo dia Já parece um filhinho Eles dois senta alegria Já mamãe carecinha Pega uma rede para avançar Na casa que tem criança Vem de vida todo dia E aí Que é a raquinha vossa minha Seu rosto é pretende Seria um retor Vai tirar a massa desse Pega aqui pra do Calunga É lá que eu for É lá pra escabogada Vou selar o meu cavalo Levar minha namorada Ó o Jardim Hum, raquinha vossa Chama, chama mais o Calunga Ei, 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 ei Oi, gado, oi Daqui faça o apelo Ao pátria e a dor A deponitor de toda nação Pra criar a união Com muita preguiça Luta violência Este mundo cão Hoje o nosso mundo Está tão diferente De tudo eu tenho interesse Espetinho do bochecho Tem preço e tem promoção Ó, ó Já vem, eu vou ainda ver Ó, ó, ó Olha aí a família da Ana Branca Família Almeida aqui Marcando um presente Essa grande festa, olha aí Galera aí, junto e misturado aí Terceira edição de Cavalgada Família Almeida Vamos tocar, hein Chama O que é bom, pessoal? Tem sombra Tem tudo aí, ó Sombra para os Cavalos ficarem debaixo Lugar para o Cavalos tomar água E é top show Olha o Léo aí, ó Barbearia VIP Grande Léo Deve o mão do banco Junto com a gente Pessoal, é chegada a comitiva Vídeo 1 Galera tá pro carro Arrombando o cavalo Colocando Cabreço aí, ó Galera chegando aí a comitiva Colocando a cabeçada aí no cavalo Deixando o cavalo bonito alinhado E preparado Galera que tá aqui, ó E no meio da semana Nós dá uma carreira no boi Lá na Jaramatá Que fez Deus Tá fazendo a reserva Tchau, boi Tchau Galera, pega o meu no mar Sempre no carro, viu É isso aí Já a pouco começa a sair a cavalo Vocês vão ver A cavalo da top show Chegada a comitiva Um abraço a todos os barraquinhos Nossa galera aqui aqui Só marcando presença Essa grande festa aí A da branca Com a família Junto com o Rafael E a galera aqui, ó Filipão do forró Alex, o empresário Do nosso amigo Filipão do forró E o estourado Vé diferente Das cavalgadas aí Então os cavalgadas Acompanhando o canal do sertão Filipão do forró E a galera Tamo junto com o jurado Os homens diferentes Tamo junto com o jurado Parceiro Cícero Beleza no sertão Esse é Diferente dos Iguais Vai lá no Youtube Se inscreve E conteúdos E toda localidade A melhor cobertura da região É Cícero Beleza no sertão Tamo junto com o jurado Tamo junto, Alex Curta, comenta e compartilha Segue o Filipão Segue eu também aí Alex Lala Top show É isso aí Toda essa turma aqui Tamo sempre fazendo A gente das melhores cavalgadas Tamo junto Olha o homem aí, ó Beleza no sertão É show, papai, viu Segue lá, segue lá Tamo junto Filipão do forró Estourado Alex Toda essa galera massa Grande abraço aqui Nessa terceira edição De cavalgada aí Família Almeida Tamo junto Chama na bota Putuca não busca Que o cavalo tá atrasado Viu, cuida É isso aí pessoal Vídeo 1 A chegada da comitiva aí Nessa terceira edição De cavalgada Família Almeida Um abraço a todos Que estão aqui Marcando presença Olha aí, ó O canal É de Ney Silva Aí, ó Amigo aí Lá da Arapiraca Tamo junto Misturado, viu Olha Nossa amiga Neide E aí Neide Manda um abraço pra galera Abraço pra vocês Querido E amanhã tem forró na praça E amanhã tem forró na praça Pro feitura Eu estou lá Arapiraca é o palco Arapiraca é o palco E vamos botar torando E vamos botar torando E eu vou estar lá amanhã gravando E eu vou estar lá amanhã gravando É isso aí É amanhã Na verdade esse vídeo Vai estar entrando Outro dia Conforme vocês estão vendo Mas eu vou estar gravando Na praça da prefeitura E aí vocês vão ver, viu É enchendo e derramando Chama na bota Um abraço pra quem? Pra quem? É? Um abraço pra o O Damião O Damião O Damião Cuida, filho Fura no bucho O cavalo tá atrasado Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nós Eu tenho muita vontade De dizer o nome dela De filar publicamente Beijando e mordendo ela Aos 30 dias do mês Depois de dizer pra vocês Minha mulher é aquela Aos 30 dias do mês Depois de dizer pra vocês Minha mulher é aquela Eita, retafada Oi O grupo Pra esse grupo de cela Do palazzo Ninguém se intriga O grupo é bem unido E briga Eu sei que não briga Bebe tona e toma sopa E ainda beija na boca E na língua de rapariga Oi Hoje aqui na Cajarana Com muita satisfação Peço que Deus lhe potreja Já tá tomando cerveja Já tá com o copo na mão Oi Esse sim Sai meu patrão E é um cara popular Já tá filmando essa festa E não promete pra votar Por isso que hoje eu digo Essa aí não tem perigo E é de encher e meia Oi Chama na bola É isso aí Chama na bola Galera aí das batinga Galera aí das batinga A fuga na base Olha só os originais aí Olha o galeguinho por cá Viu E a galera tá por cá Nessa grande festa Viu E os meninos tá por cá Olha tem uma belezinha Uma coca Um abacaxi É o tiragosto É o original É o tiragosto O raqueiro E aí Manda um abraço Para as meninas Um beijo Um abraço aí Para todas aí E o bicho é desenrolado Fala o whatsapp O whatsapp é 8981 644252 De um salva E o bicho é o raposo da porra É velho duro aí É velho duro É desenrolado Chama É isso aí O baqueiro Já tem que filmar a resenha O baqueiro é o alfú O herói do meu sertão Vai Pra você que é patrão Não visse só no dinheiro Fazenda E no seu gato Tem valor principalmente Ao homem que é bom o baqueiro Aí o Felipão do forró aí Lagoa da canoa Só ligar Enquanto tem esse cara Que esse cara tá pro show Quando ele puxa a cavalgada Quanto também ele encanta Lá no local Onde você quiser Viu Animar sua festa Casamento matizado Até festa de velório Até festa de boneco O homem tá por cá Viu Felipão do forró Beleza do sertão Esse é estourado Esse é diferente dos iguais A melhor cobertura das cavalgadas É Cícero Beleza do sertão Telefone pra contato Felipão Ô É 82-36-03-39 Ligação em WhatsApp Viu Tamo junto Pinchurada Show papai Do tempo do Zagai Diz que um pai Cudiu 10 filhos Mas 10 filhos Não cuidam de um pai Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar O pobre tem o estadeiro Com seu filho foi morar O rapaz era casado E a mulher deu de implicar Ou você manda o velho embora Se não quiser que eu vá O rapaz coração duro Com seu velho foi falar Pra o senhor se mudar Meu pai Hoje daqui eu vi lhe pedir Leve esse couro de bui Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de coberta Aonde o senhor for dormir O pobre velho calado Pegou o couro e saiu O senhor netinho de 8 anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do avô E chorando O senhor paletó Tá comigo É a chegada comitiva aí O menino então Um pedaço daquele tiro O velho não pôde negar Cortou o couro no meio E metade daquele couro Prando o senhor netinho Foi lendo Quando o menino chegou em casa O senhor pai lhe perguntou Pra que você quer esse couro Que o senhor avô irá levando E o menino respondeu ao pai Papai Pra me ouvir E a mulherada que gosta de homem Cadê o grito da mulherada Cadê o grito da mulherada Que gosta de homem Vamos melhorar Mas vai melhorar Vamos achar melhorar Que dão de beleza do sertão Dona Branca E toda a família Convido a vocês E agradece a cada um de vocês Os senhores cavaleiros de Amazonas Aqui presentes Nesse grande evento Sejam todos bem vindos Quero se abraçá-los Por essa família maravilhosa E aí pessoal Olha o Cícero aqui Manda Dona Branca Com a sua família Com o vaqueirinho já Desse jeito já Com a camisa E tá dormindo E a mamãe com ele aqui Quantos anos ele tem Cícero? Esse aqui tem dois anos Dois aninhos? E esse? Esse aqui tem dois anos Esse aqui tem dois meses Dois meses Dois meses aqui E dois anos É isso aí Crédito Crédito É só ligar pra você Rapaz É só ligar pra gente Que o dinheiro tá esperando Só você Vamos embora Ninguém gosta de emprestar Dinheiro tá aqui Aí sim Aí empresta o signado É isso mesmo Aposentado Pensionista Assim de Brasil Todo jeito Já faz negócio É isso aí É só ligar pro homem Que o homem Faz aquele empréstimo Bacana viu E o oferecimento É de Márcio Canaã Esse é o vereador Do povão Ganador de Arapiraca Chama na bola Cavalgada viu Daqui a poucos instantes Estamos saindo aí O pessoal já almoçou Galera tá se organizando aí Pra daqui a pouco O bicho pegar viu É isso aí Canal Beleza no sertão Número 1 das Cavalgadas De Alagoas Ó Damião Chama Tá com saudade tá Tá com saudade Tá com saudade do vaqueiro Você não veio Não foi Perdeu É isso aí Daqui a pouco é a saída Estamos juntos misturados A galera lá no fundo Dando aquele alô Dando aquele tchau É isso aí Galera tá por cá E o Cis tá dançando Cis tá dançando Com o filhinho E a família tá aqui Nessa grande Cavalgada Da família Almeida É terceira edição De Cavalgada E daqui a pouco Vamos embora Daqui a pouco Vamos embora Que machado tem piseiro Vamos embora É isso aí Casa das Bolas Grande abraço Pra galera Da Casa das Bolas Grande prima aí O Demi O Cícero Trouxe essa galera Da Casa das Bolas E o Dior Está por cá É que põe menor Aquilo abraço Do Vaqueiro Olha Calma Aô Redigado Olha o patrão aí Olha o patrão aí Calma 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 Beleza No Cercão O Calafá Na Cobertura Dessa Cerva Vitor Rapaz Com o meu ouvido Eu já escutou Eu já escutou Eu já escuto pelo Senai